Beja recebeu durante três dias as jornadas parlamentares do PS. Três dias onde foram aqui à cidade muitos dos deputados socialistas de norte a sul do país e o evento que ficou marcado pelas duras críticas à oposição, bem patentes nas palavras de Francisco Assis, líder da bancada do PS, quando disse que a oposição está a tomar uma atitude de conflitualidade excessiva nesta fase da legislatura. Francisco Assis considera, contudo, que no início do próximo ano, quando for feito o debate sobre o orçamento do Estado, Portugal entra numa fase de estabilidade política. Nos últimos meses, infelizmente, nem sempre foi isso que sucedeu. Eu julgo que vivemos uma fase em que a oposição teve uma atuação de características que essencialmente disseram antes. A preocupação fundamental da oposição não foi, até hoje, a de contribuir para a estabilidade, a de participar ativo e serenamente no debate, a de apresentar propostas e alternativas à ação governativa. Tivemos uma oposição que se fixou no passado. Uma oposição que, em lugar de compreender verdadeiramente a nova realidade e de compreender as suas novas funções e até a sua nova importância na nova realidade política, se fixou obsessivamente no passado. E tivemos, na verdade, uma oposição que sentou o essencial da sua atividade, numa tentativa de fazer um ajuste de contas com o governo anterior. Foi a oposição que não compreendeu a grande alteração que resultou das últimas eleições legislativas. Uma oposição diferenciada. Uma oposição atravessada por antagonismos inseparáveis. Uma oposição que jamais será capaz de se entender verdadeiramente em torno de um projeto positiva para o país. Mas uma oposição que se entende ou na tentativa de dissolver, de atacar, de pôr em causa de tudo o que se tinha feito até o evento, ou na tentativa de insultar para o pacto político alguns termos que até podem pôr em causa a própria dignidade das eleições, pela forma como esses temas são tratados, pela forma demagógica e pouco razoável e pouco séria, como muitas vezes esses temas estão transpostos para o pacto político. E a nossa preocupação neste contexto tem que ser outra. A nossa preocupação não é que atrás da irresponsabilidade da oposição. A nossa preocupação não pode ser fazer da irresponsabilidade da oposição um alívio para nós próprios assumidos as nossas próprias responsabilidades. A nossa preocupação, a preocupação do PS e a preocupação do nosso parlamentar é nós sermos capazes de demonstrar. E mesmo nestas circunstâncias, mesmo com estas dificuldades, mesmo com estas incompreensões, nós somos capazes, porque temos um projeto, porque temos ideias, porque temos um rumo e porque temos força, nós somos capazes de governar o país, nós somos capazes de enfrentar os problemas que fomos preparados, nós somos capazes de prosseguir a obra que levamos a cabo no mandato anterior. E essa é a primeira grande ideia que daqui tem que sair. Nós não fomentaremos em nenhuma circunstância a instabilidade. Nós não agiremos irresponsabilmente. Nós assumimos em circunstâncias muito difíceis uma responsabilidade muito especial. O gesto do Primeiro-Ministro, logo após as inversões, de ouvir os vários partidos da oposição e de os convidar, de forma séria, para participar em uma discussão tendo em vista avaliada se havia ou não condições para com cada um deles elaborar um projeto que permitisse dotar o país de uma solução governativa com uma estabilidade mais permanente foi um gesto da maior importância. Muitas vezes foi atacado. Nos últimos tempos têm vindo a ser mesmo muitas vezes atacado. Alguns querem ver nesse gesto uma falsa vontade de estabelecer qualquer consertação e um gesto pouco sério com a circunstância de ter se dirigido a todos. Mas a verdade é que é preciso repor a veracidade do que não foi feito. O que o Primeiro-Ministro fez, o que o Primeiro-Ministro, a decisão que tomou na altura, o gesto que fez, revelou que entendeu perfeitamente os resultados eleitorais. E tendo de subir os resultados eleitorais. E tendo de subir que o PS não dispunha de maioria à segunda na Assembleia da República. Mas era um partido claramente mais importante. E que era em torno do PS, que tinha que se encontrar numa situação governativa, manifestou uma disponibilidade para um diálogo, tendo em vista, saber se haveria ou não haveria condições mínimas para estabelecer qualquer indivíduo. E um a um, os partidos de oposição, da esquerda à direita, disseram que foi uma coisa íntegra. Nós não queremos sequer iniciar esse diálogo. Nós queremos ser oposição. Perdemos as eleições e queremos instalar-nos no papel de oposição. E por isso, o PS teve de fazer o Governo, a ser de uma maioria relativa, um Governo com um programa que é o programa eleitoral, que é o que a presidente está apresentando às eleições, e um Governo disponível naturalmente a assegurar a governação do país. Isso confere-nos uma responsabilidade especial. A responsabilidade de governar-nos nestas circunstâncias mais difíceis. Mas também atribui ao divisão enormes responsabilidades neste contexto. A oposição que não quis participar, desde logo, desde o primeiro momento, em nenhuma solução parlamentar e garantisse mais estabilidade para o país, a oposição que claramente quis fazer um caminho, uma opção de permanecer na oposição, não poderia, desde logo, deixar de compreender que na nova realidade política e ponto parlamentar tinha de ter um comportamento responsável, de sério, de concorrer-se para a estatização da vida política. Na sonda abertura das Jornadas Parlamentares do PS, Conceição Casanova, deputada eleita pelo Distrito, fez uma apresentação daquelas sessões potencialidades da região e disse também que a região tem um contributo forte a dar na questão da regionalização. Esta região, que agora conhece um pouco melhor, quer fazer parte das regiões portuguesas que contribuíam para as soluções, não para agravar os problemas de Portugal. Esta é uma região de potencialidades, com futuro e com garantias de sustentabilidade no desenvolvimento regional e nacional, com os objetivos de satisfação ambiental e de inovação nas áreas de recursos provadas. Esta é uma região de oportunidades com capacidade de crescimento e de afirmação, não só no plano nacional, mas também com o potencial de competitividade europeia. Esta é uma região preparada para fazer vingar os desafios do futuro e alcançar os índios de um país que se pretende moderno e competitivo. É por isso importante que saiam daqui com a imagem verdadeira de uma região que merece continuar a ser motivo de apoios e de investimentos nacionais e internacionais, que valorizem os projetos em curso e que beneficiem com toda a certeza o nosso país. Por fim, desejo deixar expressa a nossa convicção sobre a necessidade de se dar início um novo processo de discussão pública sobre a regionalização e do tipo de regionalização que deve o nosso país adotar. A regionalização é também um fator de desenvolvimento regional e nacional e contribui diretamente para a sustentabilidade dos projetos de progresso e de autonomia e da qualidade de vida de todos os portugueses. Polito Valente, presidente da Câmara Municipal de Beja, também marcou presença no início destas jornadas, precisamente na sessão de abertura e nas palavras que proferiu, identificou os vários vetores de desenvolvimento para a região e os do Conselho em particular. É preciso ter uma política de desenvolvimento regional que tenha atenção às características deste governo, porque estes são os territórios que futuramente vão pesar negativamente no desenvolvimento do país, porque são territórios que estão cada vez a descer mais até a um limiar que pode ser do outro ponto. Portanto, nós temos que investir neles, no sentido de eles terem também um contributo decisivo para o desenvolvimento do país e não temos que futuramente pagar a média de bom prazo com uma fatura pesada relativamente às suas populações. Portanto, para nós é necessário este reequilíbrio do território municipal, é necessário não só ter a política que existe hoje de desenvolvimento com base da competitividade e dos meios vivantes, é preciso também olhar mais para a colisão do nosso território, não bater mais as assimilidades e dos meios vivantes, sob pena, como eu disse há bocado, todos nós íamos pagar uma fatura, sobretudo, das gerações futuras. Queria finalmente dar-vos apenas uma ideia de um outro vetor que para nós, nesta região, assume a importância redobrada, que é a junção que permite a junção da coesão e da competitividade, que é, no segundo, a cooperação interregional e, sobretudo, atendendo à nossa localização, a cooperação trans-roteiras. O segundo dia das Jornadas Parlamentares do PS ficou marcado pelo anúncio que Ana Paula Vitorino, deputada do PS, fez relativamente ao início da operacionalidade do aeroporto de Beja. Só vai ser em setembro de 2010. Esta questão mereceu comentários de diferentes individualidades e também do Ministro da Economia presente nas Jornadas Vieira da Silva. Esta infraestrutura é uma infraestrutura que terá muito mais apetência quando se desenvolverem na região e nas proximidades desta região destinos que tenham mais capacidade de gerar fluxos regulares e importantes. Estão a ter, por exemplo, a zona do Alqueva, estão já em desenvolvimento importantes investimentos que vão criar muitos postos de trabalho e muitos destinos turísticos, ou mesmo o próprio litoral alentejano. Portanto, este não é um projeto que se desenvolva de um dia para o outro, vai necessitar de um trabalho longo. Vieira da Silva fez também uma síntese do painel que marcou-se com o dia das Jornadas Parlamentares do PS dedicado ao desenvolvimento regional e, no que diz respeito à região, disse que acredita que tem fortes expectativas de desenvolvimento económico a breve trecho e também a longo prazo. Foi um debate interessante. Como sabem, o tema das Jornadas Parlamentares tem em torno das gestões das regiões, do desenvolvimento regional, e houve oportunidade de debater essas questões com uma abordagem centrada nas questões económicas e nas questões das acessibilidades. Não quer dizer que não se anham falado de outras dimensões, mas essas foram talvez as mais faladas. E isso é muito importante, porque falar de regiões, falar da economia das regiões e ser falar da economia do país é muito difícil. Portanto, foi um debate interessante, desse ponto de vista, em que trocámos impressões e em que, ao fim de a cabo, aqui eu tive a opinião de afirmar que, na minha opinião, a melhorar, desenvolver um país mais coeso, melhorar as relações entre as regiões, passa muito por conseguirmos desenvolver a base económica de cada região. Para mim é mais um quadrilado, porque eu acho que o litoral lentejano tem por si só um, é mais um, não digo que seja um quadrado, mas um trapézio, porque o litoral lentejano tem também para esta região uma importância muito grande. Em termos económicos, este quadrado de desenvolvimento, como referiu agora, vai ter um impacto positivo naquilo que vai ser o desenvolvimento regional e a próxima região? Eu julgo que, de alguma forma, já está a ter. Nós vemos hoje que, quer ao nível do usamento turístico, quer ao nível do desenvolvimento agrícola, agroalimentar, começam a desenvolver-se polos de competitividade, polos de capacidade competitiva, que eram bem mais frágeis no passado, no lentejo, e aqui no baixo do lentejo. Tenho uma expectativa muito positiva acerca do desenvolvimento de médio e longo prazo desta região, precisamente porque ela parte de vantagens que lhe são naturais. Por exemplo, também no domínio da energia, que sei que é um ponto que foi também aqui hoje, hoje de manhã, os deputados do Partido Turista abordaram ou visitaram algumas áreas. Há aqui um conjunto de recursos naturais, a água, o sol, o clima, o território, que hoje têm um quadro de desenvolvimento que não tinham no passado. No último dia das jornadas, Luís Pita Meixa, relator deste evento e também presidente da Federação do Baixo Alentejo do Partido Socialista, fez um balanço do evento que marcou e das reflexões que marcaram estes três dias de jornadas de trabalho dos socialistas do Norte ao Sul do país. Certo, porém, é que destas jornadas parlamentares estiveram os deputados socialistas de Portugal inteiro, que puderam ver e percorrer o distrito de Beja e, a partir desta tribuna política, também olhar, agora sem exagero literário, para o desenvolvimento regional, a competitividade e a sustentabilidade de Portugal todo. Organizados em cinco grupos temáticos, as deputadas e os deputados do Partido Socialista debruçaram o seu interesse na realidade local do Baixo Alentejo. O Grupo 1, Terra e Água, confirmou que o empreendimento de Alqueva está a mudar a face da região. Um histórico investimento público dá um novo curso, um curso humano à água do Rio Guadiana, para transformar de sequeiro em regadio 110 mil hectares de terras agrícolas. A liderança do PS nos governos nacionais está ligada à construção da Grande Barragem e, agora, com o governo Sócrates, há antecipação, em mais de uma década, da conclusão do Alqueva Agrícola. Empreendimento de fios múltiplos, Alqueva disponibilizando água como motor de desenvolvimento de uma nova agricultura, também intervém na produção de energia renovável e no incremento do turismo. O Grupo Parlamentar quis ouvir os representantes da agricultura, com os quais estabeleceu, nos trabalhos que decorreram em Serpa, profícuo diálogo sobre os problemas e as expectativas da atividade ligada à exploração da terra como sistema multifuncional. Que, para nós, tem de merecer a importância de uma laboração económica, de uma fonte de recursos essenciais à vida e de uma atividade estruturadora da ligação do homem ao território, da gestão da paisagem e da sustentabilidade ambiental. Nestas jornadas parlamentares, o tema em grande destaque foi, sem dúvida, a regionalização e o secretário-geral do PS deixou bem claro que a proposta do seu partido é da divisão administrativa do país em cinco regiões. No caso do Alentejo, a proposta é um Alentejo unificado, independentemente da Federação do Baixo Alentejo do PS, defender um baixo e um alto Alentejo. E quero felicitar também pelo tema que trouxeste às jornadas, o tema da regionalização e do desenvolvimento regional. E aproveito esta ocasião para reafirmar que o Partido Socialista continua fiel à sua ideia de que o país precisa de descentralização política. A descentralização política é uma valorização da democracia. E nós continuamos a ver o interesse nacional como contributo ou como síntese das vontades políticas, locais e regionais. Uma democracia adulta exige a democracia local, sim, mas exige também, para a promoção do desenvolvimento, espaços regionais que tenham legitimidade na expressão da sua vontade política, o que impõe e que exige a regionalização e a descentralização política em Portugal. É por isso que este tema é da maior importância. Nós já fizemos um longo caminho na regionalização. Defendemos-la no referendo em Portugal. Nessa altura os portugueses votaram não na regionalização. Mas nós soubemos ouvir essa decisão, essas vozes, essa vontade do povo e corrigimos, portanto, aquilo que nos parece ser um caminho no sentido da descentralização. Ao longo da última legislatura nós conduzimos um processo de desconcentração administrativa. baseado esse processo naquilo que me parece ser uma ideia que vai germinando e ganhando consenso. A ideia das cinco regiões plano, das cinco regiões que servirão de passo no futuro às regiões administrativas. As jornadas parlamentares do Partido Socialista em Beja foram muito participadas. Receberam deputados do Norte ao Sul do país, como já dissemos nesta reportagem da TV Lentejo, mas tiveram duas conclusões muito importantes. A primeira foi a de que ficámos todos a saber que o PS pretende dividir o país em cinco regiões administrativas, que não pretende dividir o Lentejo em alto e baixo, mas juntá-lo numa única região e que o aeroporto de Beja só vai ficar operacional em 2010, mais precisamente no mês de setembro. Esse triângulo estratégico, Sines, aeroporto de Beja, a barragem do Alqueva, o regadio do Alqueva e o projeto do Alqueva formam hoje um triângulo estratégico essencial ao desenvolvimento do Alentejo. Podemos, portanto, dizer que ao longo destes anos sempre o Partido Socialista percebeu os anseios de desenvolvimento do Distrito de Beja e sempre lhes correspondeu com o investimento público modernizador que hoje fazem deste Distrito um Distrito que olha com mais confiança para o seu futuro. José Sócrates encerrou os trabalhos das jornadas parlamentares do PS e com um atraso de cerca de três horas e meia. Conseguiu ainda gracejar com a questão, referindo que alguém tinha dito que seria possível fazer em uma hora o trajeto de Porto Alegre-Beja. Nesta questão ainda disse que talvez alguém tivesse a pensar numa autoestrada que não existia. é uma hora o trajeto de porto Alegre-Beja. 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 Alegre-Beja.